E a Rupi Calçados Infantis, você já sabe, tem desde o sapatinho bebê até o número 35, com o melhor preço e a melhor qualidade. Gente, hoje eu queria mostrar esse coturno aqui, que lindo, né? E a qualidade, a flexibilidade, você já conhece nos calçados da Rupi, né? E o preço? Claro, sempre os melhores. Sapatinho bebê, do 13 ao 18, 12 reais à vista. Do 20 ao 27, 25 reais. E tem bota, tênis, sapatênis, perfeito, sandálias, do 28 ao 35, por 28 reais à vista. E a Rupi Calçados Domingos Rura 152, a linha infantil. Quer adulto? Tem também, vem comigo. Domingos Rura 138, bem pertinho, e a Rupi Calçados linha adulto. Tem a linha feminina, a partir de 19, 90, a linha masculina, a partir de 45 reais. E Mocacin, que tá super na moda, gente, a partir de 35 reais. E a Rupi Calçados, o endereço certo pra você.